Oi, 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 pessoal! Começa agora mais uma exposição de arte do Quintal da Cultura! E você é nosso convidado especial! Liz de Barros, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul! Gente, olha! Olha! Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Laila Gabriele, nove anos, de João Pessoa, Paraíba! Adorei isso aqui! Olha que lindo! Mariana Quadros, nove anos, de Curitiba, Paraná! Carecas, carecoletas, quanta criatividade! Matheus de Souza, de Carapicuíba, São Paulo! Vai, pessoal! Por favor, por favorzinho, continue mandando esses desenhos lindos, fofos, coloridos e criativos! Gostou? Quer participar? Mande sua obra de arte pra gente! Quintal da Cultura, Caixa Postal, 66028, CEP 05036-900! Tchau!